E chegamos agora em Londrina, porque tem Londrina Country Festival, o maior evento sertanejo do Brasil. Acompanhe essa festa, galera animada. Trilho Elétrico, Bruno Marrone, Maricinho Rodolfo, Alvarez Liel, Jean Júlio e Enimigos HP, no maior evento sertanejo. Londrina, vai lá, programa na balada, vai! E continuamos aqui no Londrina Country Festival, e daqui a pouquinho no Trio Elétrico. Bruno Marrone? Trio Elétrico, tem lógico. Bom, levaram o vento, levou o palco embora. Mas não levou a atração do show, porque estão aqui, e é uma novidade tocar no Trio Elétrico pra vocês? Não, nós já fizemos o cara na Goiânia, que é todo em ritmo de axé mesmo, a gente transformou as nossas músicas em axé. Mas aqui vai ser só um pouquinho, né? Porque não deu tempo de ensaiar. Foi tudo muito improvisado, mas com certeza a qualidade do show continua. O importante é cumprir o compromisso, né? A galera tá aí, comprou os ingressos, a festa tá super lotada, mesmo apesar da chuva. E Londrina, o pessoal do Paraná gosta muito da gente, e a gente teve que honrar esse compromisso aí. Vem cá, Marrone, chegou hoje, é cedo, veio de Ribeirão Preto, é isso mesmo? É, eu tava em Ribeirão, a gente tava fazendo show lá perto, lá em Cravinhos. Aí eu cheguei à tarde, a gente tava com uma chuva. Meu Deus, caramba. Meu Deus do céu, será que vai acontecer o show? Vai ter show hoje? Mas o papai do céu é muito bom, graças a Deus. Chuveu bastante à tarde, e hoje o céu tá bonito, agora à noite, e a festa tá linda, tá bombando. E a gente agradece essa galera toda que tá aqui com a gente, que tem muita gente nessa festa. E o pessoal do Paraná, o pessoal de Londrina, é sempre um prazer poder estarmos aqui, porque desde lá do início da nossa carreira, o pessoal sempre, sempre teve um carinho muito grande por nós. Então a gente agradece a Deus, pela saúde que Deus dá pra gente, e poder voltar sempre aqui em Londrina. Obrigado mesmo. Tá bom, Marrone, Obrigado. E daqui a pouquinho, trio elétrico, Bruno Marrone. Vamos lá. E olha, e continuamos aqui no Londrina, que é Londrina e fecham. Olha aqui ó, também acabou no seu filtro elétrico, como é que foi? Essa é a emoção, porque tudo foi meio improvisado, mas com certeza o show arrebentou, né? Vou dizer pra vocês, hoje era 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, a gente tava animado, pro show totalmente ensaiado, com iluminação, com efeito e tal. Estreia, lançamento de DVD. De repente caiu uma chuva em Londrina. Chuva? Só faltou não é passar por aqui. E mudou tudo. O nosso show passou pro trio, como todos aqui em Londrina, passou pro trio. A gente teve que se virar nos 30. E foi muito bacana ver o pessoal de Londrina abraçando o Jean Júlio. A gente já sabia que o pessoal de Londrina gostava do Jean Júlio, mas nem tanto assim. Eu já queria agradecer a Londrina, obrigado de coração. O pessoal que veio de fora, até de Curitiba, tinha gente que hoje pra ver Jean Júlio. Obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Meu amigo, vocês quase tombaram o trio elétrico. O Jean Júlio, eu vou confessar pra vocês, o Jean Júlio é complicado, né? É um troço complicado. A gente quebra tudo mesmo. E a hora que passou pro trio, ficou melhor ainda. A gente ficou livre pra quebrar, pra brincar. E foi muito bacana. Com certeza, mesmo Deus ter mandado a chuva, que é uma bênção, Deus tem razão em tudo que ele faz. se teve a chuva foi porque ele quis, por um bom motivo. Mas, apesar da chuva, o Londrina Cato Fest foi um sucesso. Mais 17 mil pessoas aqui cursando a gente. Muito bacana. E continuamos aqui no Londrina Country Fashion, o grande amigo. O cara vem do Rio de Janeiro pra cobrir, acompanhar o maior evento do sertão do Brasil. Danielzinho. De novo, né, cara? Deve ser aqui, talvez, que a gente se encontra nos eventos. Como é bom quando tem Country Fashion, a gente se encontra, né? Pô, mas bom demais, cara. E eu tô super curtindo. Tive em Maringá na semana passada. Tô aqui em Londrina. E é um prazer imenso saber que a Som Livre tá representada aqui com o Marete Cecília e Rodolfo hoje. E na semana passada com o Luan Santana. Pra gente, Álvaro e Daniel, também fazendo parte desse elenco incrível. Pra gente, cara, é uma dádiva saber que a gente tá aqui bem representado num dos maiores eventos sertanejos do país, certamente o maior do sul do Brasil. Pra gente, é fantástico. Daniel, vamos falar um pouquinho? Porque hoje a Som Livre, cara, é a maior gravadora, mas a maior gravadora do mundo. E como é que você vê essas novas duplas, esse novo conceito musical chegando no mercado? Cara, meu trabalho é estar sempre de olho, viajando e conhecendo. Graças a Deus, hoje, eu já sou amigo de alguns empresários e esse tipo de evento me proporciona estar junto de todo mundo e a Som Livre tá interessada em sucesso, em duplas boas, em contribuir com a música brasileira. Olha, o bom é o seguinte, que agora nós estamos em Londrina já 24, vai ter o Camboriú Country Fest é 30, então, vamos estar de volta. Se Deus quiser, se Deus quiser. Tem festa boa, eu tô dentro. Som Livre levando o som do Brasil pra todo mundo, né? Com a graça do bom Deus e com a ajuda desse, cara. E olha, e continuamos aqui no Londrina Country Fest e invadimos o camarim. Inimigos HP, Seba. Fala, meu querido. Primeira vez no Country Festival. Primeira vez, né? Tô a caráter hoje, hein? Acabei de ganhar um chapéu aqui, rapaz. Legal, tô a caráter, muito bacana, né? Feliz. Você escutou o que o Bruno falou de vocês ali ou não? Não ouvi agora. Falou o seguinte, daqui a pouquinho Inimigos HP e os caras vão transformar Londrina no maior carnaval do estado do Paraná. Que beleza. Pô, grande abraço também pro Bruno, pro Marrone, são caras muito queridos aí, grandes artistas, né? Acho que dispensa qualquer comentário e é uma grande alegria a gente estar participando desse Country Festival junto com eles, com a Maria Cecília Rodolfo, com toda a galera que tava aí. Foi maravilhoso. A gente tem um carinho muito especial. Eu sempre falo com a região sul, assim, é uma região que sempre abraçou o Inimigos HP. Acho que Curitiba dispensa qualquer comentário, né? É uma terra maravilhosa. tá todo mundo junto e misturado aqui. Dá o microfone, apresenta pra todo mundo do Brasil inteiro o Inimigos HP no Country Festival. Pode ser? Pode ser, pode ser. Alemão, vem cá, Alemão. Tô apresentando você aqui pra toda a galera que tá assistindo aqui o Country Festival aqui de Londrina. Dá um oi. Fala, galera. Alemão, Inimigos HP, vamos fazer um grande show. Quase que a chuva estragou o nosso show. Quase, mas não vai, hein? Esse é o Tocha. E aí, gente? Segura a pião. Vem cá, Cebolhos. E aí, gente? Tudo bem? Maravilha. Vem aqui agora dar um alô pro nosso querido Gui que tá tocando um cavaco aqui. Alô, Guizão. E aí, rapaziada, tudo tranquilo? O couro vai comer mesmo com a chuva, né? É, o couro, né? Porque se for depender das cordas aqui... Não, que nada, cara. Estudando, daqui a pouco vai tá tocando no palco o violão, o cavaco, tudo isso aí. Pô, muito bom. O resto da galera tá assistindo o show do Bruno e Marrone lá que eu vou também. Tchau, fui. Marcelão, é um privilégio a gente estar aqui mais uma vez no Codos Festival, que vem desbravando do Paraná e todo o Brasil. Isso é fantástico, porque... É uma... Sei lá, é desbravando fronteiras que a CW Brasil consegue fazer junto com as parcerias das cidades. A gente só tem que parabenizar a todos os organizadores, todas as pessoas que tiveram presidente desse evento, que está sendo fantástico. Muito legal. E assim, eu te abrace, me abrete em seus braços. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu.